Abençoa Vergonha, humilhação, desgraça Quando se intera dos próprios atos Mágoa, prostração, súplica Ao ser atingido por alheias farpas Em qualquer destas posições Sangra o peito em conflitos Esvazia-se a alma do que tem Ódio, dó, desforra ou perdão Acalenta-se a alma no colo materno Bons conselhos vêm nos acolher Vês que outra se rebela no orgulho Lamento triste do amor próprio ferido Após tanto falar e exaurir-se Em reclamações e queixas Sobra a realidade E a sequência A vida é o que é E continua Calam-se as palavras Afinal E daí Sempre se terá de persistir Disciplinado, obediente e resignado Cada qual deve exibir seu esforço Do duelo sobram feridas e reflexões Cicatrizes para não se esquecer Crucificação, shibata Ou desonra Silêncio Ou mantra de ascensão Vão-se os lamentos Ficam estímulos Afinal Aplauso e vaias É apoio A sinfonia que nos Embala é tudo Partícipes Ficam E seguiremos a sós Vai-se pagar Por qualquer escolha Então pare de se lamentar Lembra-te apenas do salário És digno dele Ao te ocupar Atenta a natureza da remuneração Ela depende da tua obra Afinal Que intentaste Fazer Virtudes ou crimes Sibilam na alma As tuas escolhas Sombra, névoa Ou choro Indulgência, perdão Relevar Ofensas Aflição ou acalento Conforme peças Daí abençoa sempre, meu filho Ao final da jornada O espelho Não te esqueça Do Cristo de Deus A cada um Segundo as obras Sene Júnior Em 8 de novembro de 2003 Às 5h45 Residência dos genitores Residência dos genitores viso o acrílicos Às 5h45 Residência dos genitores